Exemplo, o quilo do feijão custa, em média, R$ 3. 12% desse valor, ou seja, R$ 0,36, é de um imposto chamado ICMS. O governo de Flávio vai recolher o dinheiro desse imposto de todas as pessoas que comprarem feijão e outros itens da cesta básica e vai distribuir entre as famílias mais carentes. É isso mesmo! O ICMS do feijão, arroz, farinha, ovos comprados no Maranhão vão voltar para quem mais precisa. Cheque Cesta Básica é mais um programa social de Flávio Dino.